Oi, 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 tudo bom? Hoje o vídeo é rapidinho, só pra mostrar pra vocês que o Xande, a Linda, tava em cima da gaiola e o Xande começou a dançar pra ela. E tava fazendo todo aquele charme todo que os grandes Alexandres fazem, ring neck também. E o André começou a ver e começou a dançar também, mas aquela dancinha dele só com o pescoço, sabe? Eu achei muito fofo e comecei a gravar pra vocês. E também queria agradecer aos meus inscritos, mais, né, que agora a gente já passou também, e falar que quem não for inscrito, se inscreve, deixa aquele joinha, que ajuda muito o canal, divulga pros amigos nosso canal. A gente sempre tá tirando dúvidas, mandando novidade pra vocês, dando dicas. Pode perguntar qualquer coisa aqui nos comentários, que eu vou responder todos, sem exceção. Claro, pergunta besta não, né? Mas a gente sempre tá respondendo todos, tentando ajudar ao máximo vocês, tirar dúvidas, dar dicas, etc. E já deixa aquele like pra ajudar a gente. E vou colocar um vídeo pra vocês verem agora. Oi, o morcego. Oi, o morcego. Oi, o morcego. Você quer sair? Vem. 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 Oi, o morcego. Oi, o morcego. Morceguinho, morceguinho. Morcego, morcego. Morcego. Você quer vir, linda? Você quer vir também? Você quer vir também, linda? Linda. Tão lindos. Tão lindos. É lindo sim, senhor. É assim. É assim. Você sabe, né? A gente tá dançando pra linda. E eu andar só de olho. Tava dançando também. Tá dançando? Dança. Ai, que lindo. Dança. Olha lá, o senhor. Dançando pra linda. Dá pra ver? Não dá pra ver muito, porque tá meio sombra, né? Ai, meu Deus do céu. Você tava dançando, filho? Você tava dançando? Dança. 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 Coisa linda. Coisa linda, também. Tá bom. Tá bom, filho? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá. Tchau.